Mas olha só, em cima disso aí, você acha então que os Estados Unidos provocam uma situação dessa aí pra poder mudar o rumo da eleição e se manter lá e o Trump não entrar? Você vê isso? Em regra, a esquerda é inimiga dos países. O maior inimigo dos Estados Unidos são os democratas, né? A esquerda americana é o maior inimigo dos Estados Unidos. Essa pauta verde, essa pauta de racismo ambiental, ela faz bem ou faz mal ao país? Aos Estados Unidos e aos aliados, a todo mundo que adapta a isso. Ela destrói você, ela destrói sua família, ela destrói seu país, não é isso? Essa pauta de transexualismo infantil torna as famílias mais fortes ou mais fracas? Faz mais fortes ou mais fracas? Inclusive, a gente ficar discutindo isso aqui, tira o foco da discussão dos problemas reais, não é isso? A gente tá discutindo merda, porra. A gente tá discutindo se um menino de 4 anos tem que cortar o pênis ou não. Isso é coisa pra se discutir, bicho? A gente tá ocupando o nosso tempo com uma desgraça dessa? Qual a palavra que eu vou usar pra uma desgraça dessa? Isso é desgraça, não é isso? O cara quer cortar o pênis de uma criança? Não teve os psicopatas da Mind lá dizendo que fez a transição do filho dela com 4 anos pra virar menina? Como é que define um negócio desse? Qual a palavra que eu vou usar? Psicopata? Sei lá, eu tenho que ver, né? Tipo assim, qual a palavra bonita que tem pra definir um negócio desse, hein? É isso. Os Estados Unidos ganharam ou perderam a Guerra do Vietnã? Perderam. Eles ganharam. Inclusive, tem um acordo de Paris lá que o pessoal assinou, que ia respeitar a metade, não é isso? Aí mudou o governo, entrou o esquerdista no poder e pararam de ajudar o Vietnã no Sul, não é isso? Quebraram o contrato e os políticos americanos não valiam mais a pena. Os Estados Unidos ganhou ou perdeu no Afeganistão? Perdeu. Perdeu? Eles saíram de boa lá. Enquanto eles estiveram lá, eles ganharam, não é isso ou não? É, de boa mais ou menos, né? Eles saíram fora. Não foi o objetivo. Eles saíram fora, não é isso? 20 anos, resultou em quê? Pois é. A mesma coisa lá de Israel, que você botou lá no negócio. No bloco Gênesis, no primeiro bloco pré-minerado de Bitcoin, tem uma manchete de jornal. E nesse jornal, inclusive muita gente que tem Bitcoin, tem esse jornal na parede, que é o jornal que determina a prova de data. Você não tira uma foto com o jornal pra fazer prova de data? Eles fizeram isso no bloco Gênesis, no primeiro bloco do Bitcoin. Tem a manchete de um jornal. E a sub-manchete do jornal é Israel vai sair de Gaza pela segunda vez. Se eles já ocuparam Gaza outras vezes e não resolveram, significa que tem solução militar ou não tem solução militar pra questão de Gaza? Eles vão entrar lá, eles vão matar todos os vagabundos e vai ter daqui a 15 ou 20 anos duas vezes mais vagabundo. Se Gaza fosse um país, ele ia ter mais fecundidade do que o Burundi. É medieval, pô. Os caras têm 7, 8 filhos por vagina. Você acha que um lugar desse daqui a 20 anos não vai ter mais gente do que tem hoje? Uma favela, os caras são vítimas. A galera que tá lá não tem passaporte, nenhum país do mundo quer eles. Eles têm escolha a não ser obedecer a teocracia islâmica que governa eles. Ele vai dar testa ao Ramaz? Hein? Vai acontecer o que se ele der testa ao Ramaz? Ele vai morrer, não é isso? Pois é. Essas pessoas são escravos. Ele não tem opção de sair dali. Qual a solução dali? A solução do problema ali da faixa de Gaza? O Israel não tá errado de querer resgatar até a última pessoa ao preço que tiver a pagar. Eu também, se tivesse um parente, se tivesse um parente meu, eu estaria disposto a morrer pra resgatar até o último. Não ia ter essa, eu ia querer matar o que seja quem for e até buscar até o último refém. Não ia ter essa não. Diz que já morreu 10 mil, não é isso? 10, 15 mil entre mortos e feridos lá, né? Geralmente é duas vezes. Quando eles dizem mortos, é duas vezes mais caras que ficaram... Tipo assim, é pior do que morrer. Porque o cara vai dar prejuízo aí 20, 30, 40 anos. Inclusive fazendo merda com estresse pós-traumático e tal, aleijado. Pois é, é isso que a guerra produz. Agora, chega lá e matar os vagabundos e recuperar todo mundo. Vai resolver? Vai continuar a faixa de Gaza lá? E daqui a 15, 20 anos, os caras de cabeça não estão tudo no Hotel Cinco Estrela em Doha lá? Eles vão entrar lá em Doha matar os caras? Não vai, rapaz. A solução ali... Primeira, a solução prévia praquilo não ter existido era todo o pessoal, os palestinos todos, que não fossem árabes, que tivessem judeus e tal, que tivessem cidadania israelense, botar todo mundo na... Tiver recolonizado a península do Sinai e só devolvido o agito com essa galera lá, não é isso? A solução na época era essa. Hoje a solução é você pegar um país árabe que esteja buscando reconhecimento internacional. Tem vários, tipo Somalilândia, que pouquíssimos países do mundo reconhecem. Vai dizer, olha, eu vou reconhecer você, eu vou financiar você, mas você vai dar passaporte, dois, três hectares pra cada vez, esses caras aqui. E tirar eles de lá e mandar pra bem longe. Na Somalilândia, lá, eles não iam incomodar os judeus nunca mais. Os israelis iam ficar de boa. Eles querem isso. A maioria das pessoas que são presas lá, que não tem um passaporte... Tem opção. Tem opção? Na hora que você botasse esse cara no campo de refugiado e disser assim, olha, bicho, você vai ficar no campo de refugiado aqui até escolher pra onde você vai. Agora esse país aqui te dá um passaporte de dois hectares de terra. Você ia dizer, não, eu quero ficar no campo de refugiado? Hein? Você ia dizer, eu quero ficar no campo de refugiado? Pois é, você ia pegar seu passaporte, seus filhos e sua mulher e recomeçar sua vida no outro lugar, não é isso ou não? É, mas também continua a questão de querer um dia retornar pra lá, porque é terra sagrada. Nada, aqui acabou. Aqui terra sagrada, terra sagrada do muçulmano é Mec Medina. E Jerusalém, né? Não é, faixa de gás não é terra sagrada de ninguém, rapaz. Essa é a terra prometida, não é isso? Isso. Vem cá. Como é que a Rússia ficou do tamanho que a Rússia é hoje? Não foi colonização? Como é que os muçulmanos, os muçulmanos em 100 anos saíram da Península Arábica pra colonizar do Marrocos até a Índia, não é isso? Depois da Índia, até a Indonésia, hoje é muçulmana. A Indonésia é inclusive o maior país muçulmano do mundo. Como é que eles conseguiram cobrir uma área que hoje em dia eles têm mais de um bilhão de pessoas muçulmanas no mundo? Foi como? Foi colonizando, não é isso? Foi através de imperialismo. Não foi isso que aconteceu ou não? Colonialismo e imperialismo muçulmano. Foi isso que eles fizeram ou não foi? Isso é. Quantos países muçulmanos tem no mundo? Ele pode escolher qualquer um desses. Quantos países judeus tem no mundo? Quantos países israelenses tem no mundo? Esse cara tem uma opção pra onde ir? A esquerda americana. Considera o Estado de Israel um Estado de extrema esquerda. Rapaz, não tem nenhum lugar, vai, que tenha mais negócio de parada gay, direito gay, não é isso? Porra, não é? O negócio da vacinação, você viu como foi em Israel? Foi o esquema de quem gastou mais dinheiro com vacina, que foi mais, o curfew mais violento, não é isso? Quarentena. Pois é. Todas as políticas de extrema esquerda o cara tá adotando aí, né? Pois é. E a rapazada direita aqui apoia Israel cegamente. Geralmente, o pessoal chama de, nos Estados Unidos, eles chamam de o teste de Israel. Normalmente, quem odeia judeu serve o diabo. Tem muitos cristãos que acham que os judeus mataram Jesus. Eles mataram. Mas isso era pra ser assim. Jesus tinha que ser assim. Jesus, inclusive, não se defendeu porque ele tinha que ser crucificado naquele momento e tudo aconteceu como tinha que ser acontecer. Durante a história, muitos cristãos, inclusive, queriam perseguir os judeus por causa da crucificação de Jesus, não é isso? E por muitas outras coisas. Esses foram povos que foram perseguidos durante milênios, não é isso? Será que essas pessoas, elas não têm o direito de estabelecer um governo como elas estabeleceram, com o protetorado, com a autorização não violenta do protetorado britânico onde estão agora? Eles não têm direito? Não têm direito à autodeterminação? Pois é. O que eu estou dizendo? O muçulmano pode escolher entre mais de 50 países muçulmanos. O judeu pode escolher entre quantos países judeus? É, só tem um. Pois é. Não estou dizendo que eles são anjos e tal, angelicais. Não existe anjo em nenhuma guerra. Na hora que começa a matar sua família, você também iria cometer excesso, não é não? O pessoal começa a matar seus filhos, não, o cara é justiça estrita e tal. Na vingança não tem limite, não é isso? Por isso que ela é eterna, exatamente, não é isso? Na hora que entra o negócio de sequestrar, estuprar, parente, meu irmão, aí acabou o limite, não é isso ou não? Se a gente estivesse na guerra, a gente também não iria ser santo, não é isso? Hein, Glauber? Sim. Na hora que mexesse com nossa família, hein? Mudou... Pois é. Mudou o acordo. Ninguém ali é santo, mas existe uma diferença moral absurda entre o Hamas e Israel, não é? Sim. Existe uma diferença moral absurda, não é? Pelo amor de Deus, não é? E Israel tem as condições materiais, ele é o Estado reconhecido, ele existe, tem a economia, tem tudo mais, que possa tirar aquelas pessoas dali e meter ele bronca, não é? Eu quis dizer o seguinte, por mais que a faixa de Gaza não é a terra prometida, mas eles estão ali lutando por uma causa... Não, Israel já entrou e matou os vagabundos para evitar ataques várias vezes, e mata os vagabundos e vem outros. Ele tem que acabar aquele lugar, não é isso ou não? Você não pode deixar um enclave de inimigos, de milhões de inimigos sendo doutrinados ali para ele matar, não é isso? A cada 20 anos... Porra, a cada 20 anos você tem que entrar e matar todo mundo e morrer 10 mil... É, sim. Mas não vai acabar com a causa palestina, porque eles vão continuar lutando para estar dentro daquele território. E botar os palestinos tudo na Somalilândia, no Sudão do Sul, pegar um país desse buscando reconhecimento e mandar todo mundo a 3, 4, 5 mil quilômetros lá longe, acho que acabou, eles não vão incomodar mais ninguém. Pode ser rico, pode progredir lá, mas muito bem longe, não é isso ou não? E tu acha que o mundo atual aceita isso? Rapaz, isso poderia ter sido feito com gasto zero se eles fizessem antes de ter devolvido a Península do Sinai ao Egito, não? Se tivesse colonizado todos os palestinos na Península do Sinai, meu irmão, e dissesse o nosso a gente vai devolver, agora devolve com esses caras aí, não é isso ou não? Sim. Agora, qual relação que tu vê com o que aconteceu lá com Ramaz e em Jael com os outros conflitos no mundo, com Rússia, Ucrânia, com... Existem grandes blocos de poder mundiais e a gente tá vendo, inclusive, diariamente tem imagem do Shahed, de várias armas iranianas, é isso, o Irã, que é o grande patrocinador do Hezbollah, o grande patrocinador dos Ruts, ele tá tendo relações íntimas com a Rússia, já tem fábricas iranianas na Rússia, já tem fábricas russas iranianas, os caras tão fazendo compartilhamento de tecnologia espacial, tudo, rapaz, a Rússia tá buscando ajuda em onde puder, esses caras tão comprando munição, tudo do Coreia do Norte, né, agora com os laços se aumentando entre eles, o mundo inteiro, por que que os Ruts estavam atacando, por que que os Ruts atacaram, começaram a atacar os navios pra fechar o canal de Suez? Pra forçar os Estados Unidos a divergir o strike group do Irã pra lá, não é isso? Quanto mais conflitos estiverem no mundo, ao mesmo tempo, os Estados Unidos vão estar mais vulneráveis e mais pessoas vão ter mais probabilidade, por exemplo, há anos e anos a China diz que vai ocupar Taiwan, a China diz que vai ocupar Taiwan, a China diz que vai ocupar Taiwan, talvez eles não ocupem de uma vez, tem dois cenários base aí, eu acredito num cenário base mais provável dele invadir pequenas ilhas, tem ilhas que fica a distância, você já viu Taparica, você já foi no Porto da Barra aqui? Não. O Porto da Barra fica uns 10, 12 quilômetros do Porto de Taparica, tem ilhas que são controladas por Taiwan, que você consegue enxergar da China, a 10 quilômetros da China, se a China invadisse uma ilha dessa, ia ser a mesma reação internacional do que ele invadia a ilha principal de Formosa, não ia. Se você dizer, pô, essa ilha foi tomada de 70, não é isso ou não? Não tinha quase ninguém e tal, talvez a China invada ilhas específicas gradualmente, não é isso? E botando um pão no quente na, como é que chama? Na reação internacional. Eu acredito que o cenário que o pessoal pinta de um ataque total em cima de todas as ilhas ao mesmo tempo é uma coisa mais improvável, porque é uma coisa de um risco maior, não é isso? Sim. Pois é. E é mais provável a China fazer isso com os Estados Unidos envolvidos em outras três ou quatro guerras ou sendo envolvidos em guerra nenhuma? Hein? Quanto mais inimigos você está combatendo ao mesmo tempo, mais fraco você está, né? E os Estados Unidos sabem disso, né? E ele quer sair desse estado de patrulhão do mundo. Toda vez que democrata entra, democrata, ganha eleição e ganha a maioria em Senado e Câmara, os Estados Unidos explodem um monte de guerra e ilegítima. Toda vez que o republicano toma poder, normalmente os Estados Unidos se retiram de guerras ilegítimas e só trava guerras que sejam realmente legítimas que são raríssimas. Tá, então estamos perto disso, porque o Trump tem favorito. Se as pesquisas se mantiverem, Trump ganha qualquer... qualquer... Agora, é isso. Se deixarem disputar. Eles não têm muito como impedir, não, né? Inclusive nos Estados Unidos até preso, o cara tem direito de disputar a eleição, né? Agora, a questão é exatamente essa. Eles não têm como impedir. O cara ganhou a primária já, né? A questão é exatamente essa. Eles vão inventar uma nova doença X para impedir que os que... Vai ter uma nova onda de fraudes eleitorais bancadas pelo mensalão ucraniano, que era da FTX. Aquele cara lá do... Inclusive, recentemente, agora, tiraram mais de 100 acusações contra o vagabundo, né? O criador da FTX era filho de dois amigos pessoais de Obama, que eram do comando lá do Partido Democrata há 20, 30 anos. Um era advogado e a outra, acho que era... Trabalhava na administração do partido lá. Eles, inclusive, trabalharam na campanha do Biden. Como é o nome dele? O vagabundo? Friedman? Como é o nome lá do cara da FTX? Ele estava preso aí, ia passar não sei quantos, 100, 200 anos na cadeia, agora chegou nos Estados Unidos lá, parece que vai passar uns poucos anos na cadeia e ficar em casa de boa, né? Os Estados Unidos, mais uma vez, está mostrando que está deixando de ser um país com legalidade, né? Eu não investiria num país desse, né? Você investiria num lugar que o cara dá golpe de bilhões e fica de boa em casa? A outra sócia dele lá, que era a filha do cabeça lá, da CVM de lá, que, na verdade, ela era filha do orientador, de mestrado, doutorado, um cara que era o tutor do controlador lá, admitiu, cometeu um monte de crimes e está em casa de boa lá, depois de roubar bilhões. Você vai investir num país desse? Vale a pena investir onde vale a pena ser vagabundo? Pois é. Hoje, nos Estados Unidos, vale a pena ser honesto ou vagabundo? Mas isso muda com o governo. Esse é um processo intergeracional. Esse é um processo intergeracional. Os americanos, inclusive, tem a teoria deles do fourth turning. É isso. Eu acredito que vai ser intergeracional. E que vai ter uma hora que o tanto de putaria que vai acontecer. Foi o que a gente estava conversando. Antigamente, as pessoas não se preocupavam tanto com o que acontecia na escola, porque eles consideravam que era educacionismo, né? As pessoas consideravam que a escola tinha razão, que as pessoas acreditavam que a instrução formal era educação real. A maioria das pessoas estão percebendo que isso é errado. A maioria das pessoas, antigamente, acreditava na Globo como autoridade. Hoje, a maioria da população do Brasil acha que a Globo é mentirosa e satânica, não é isso? Tanto de direita quanto de esquerda. Pergunte um comunista. Você acha que a Globo tem que ser fechada? Ele vai dizer o quê? Comunistão mesmo, ele vai dizer vagabundos elegeram o Collor, não é isso? É. Não é isso que ele vai dizer? Pergunte um cara de direita. Eu diria, não sei hoje. Hoje, o cara disse que a Globo diz a verdade? A Globo não meteu o pau em Lula aí quando teve no meu salão e tal? Mas já mudou. Pois é. Se dependesse da vontade deles, fechavam. E tá fechando devagarzinho. Eles vão perder a audiência, vão perder a audiência porque o tipo de mídia, o negócio deles acabou, porra. Eles podem ser o melhor ferreiro da cidade e não vai sobreviver se a cidade não tiver cavalo, né? Mas é, eles estão vendendo um produto que é obsoleto. Que inclusive é com custo absurdo porque eles montaram uma estrutura pra vender o negócio pra milhões de pessoas, né? As empresas que anunciam lá são empresas que o pessoal de marketing é militante político que quer fazer financiamento de proselitismo político. Se o cara quisesse vender produto, ele gastaria muito menos dinheiro tendo muito mais resultado comercial em outras mídias ou não? É, cara. Eu acredito, mas assim, é um processo que demora muito. O PT já empurrou gente e um monte de empresa privada, bicho. Você acha que o Nubank botou aquela mulher lá que tatuou anos de graça no conselho de administração dela? Não botou a mulher que tatuou anos lá no conselho de administração? Teve um monte de petistas que tá sendo empurrada e um monte de empresa privada aí. Ah, você quer o financiamento do BNDES? Não teve essas conversas aí? Você quer o negócio do CARF? Não teve um monte de empresa privada aí que botou um monte de petista na administração? A Binance, por exemplo, o diretor da Binance no Brasil não é sobrinho da Haddad? Não tem outro cara que era o primeiro ministro da fazenda de Lula lá na Binance? Por que esses caras estão contratando esses caras a pesos de ouro? Você acha que é de graça? Hein? E as empresas lá da Ucrânia contratavam o Hunter Biden, um usuário de crack, de cocaína, a peso de ouro, comprava as obras de arte que o cara desenhava, nunca tinha tido nenhuma formação na área de arte, também pelos belos olhos dele. Hein? Você imagina se é pra essas empresas terem vantagem com o governo. Acessos, né? Acessos. Captura administrativa, não é isso ou não? Você acha que você tendo o sobrinho do Haddad em sua folha, você não consegue audiência com mais facilidade, um canal de comunicação, pelo menos, hein? Ou não? Sobrinho do ministro da economia? Não é? Não é sobrinho do cara lá, esse cara? O outro lá que foi o primeiro ministro da fazenda de Lula com o nome do cara, o coroa lá, o cara já não tem, o cara parece que já morreu e ainda tá metendo bronca lá no conselho, não é isso? Ganhando dinheiro. É o Manteiga não, né? Não, acho que foi o segundo, né? O Manteiga foi o segundo, não? O primeiro que acalmou e tal foi com o nome do cara? Esqueci, mas é um coroa. Já já o chat fala aqui, eu também não lembro. Merex. Isso. Merex. Merex, não é um conselho da Bayern, não é isso? Que maravilha, hein? É, mas o Merex... Que delícia. Ganhando um dinheirão, hein? Tá em tudo. Pois é. É, o cara foi do Banco Central, foi de um monte de coisa. Pois é, tem um monte de acesso, não é isso? É, mas faz sim. Mas pelo menos ele tá, em tese, tá qualificado pra estar lá no conselho, né? Que qualificação esse cara tem pra uma corretora de criptomoedas? Que qualificação esse cara tem que não tem sede nem sede no Brasil? Formalmente ele não tem sede de atividade no Brasil. Ele tem experiência de atividade offshore, ele tem experiência de criptomoedas, ele tem acesso político, não é isso? É. Mas ele é uma autoridade econômica, vamos dizer assim. Pois é. De conhecimento econômico. O dono lá da Binance recentemente fez um acordo nos Estados Unidos pra não ir pra cadeia. Ele admitiu um monte de crimes e pagou um monte de dinheiro, né? É brincadeira, né? É realmente uma organização assumidamente criminosa, né? Então, mas aí tu falou dos comunistas, tu falou da esquerda e tal. Eles querem acabar com a televisão padrão Globo? Não querem, cara. Querem? Não sei não, velho. Eles jogam dinheiro lá e conseguem o que eles querem. Pois é. Não, manter como servo, eles vão manter. Inclusive não existe vácuo no poder, né? Se eles não pagarem a Globo, a Globo vai acertar dinheiro de outra pessoa, né? E eles estão com a máquina na mão e ele imprime dinheiro ilimitado. Lógico que eles vão dar dinheiro a esses caras. O problema é que esse dinheiro vai valer cada vez menos e a fatia da Globo vai ser cada vez menor. Há 10 anos atrás, o governo gastava dinheiro com Mind pra colocar... Como é que chama? Esse pessoal aí fazendo propaganda de urna eletrônica e fazendo L nas redes sociais. O governo gastava dinheiro com o YouTube há 5 anos? Gastava, bicho. Agora a fatia do bolo tá cada vez menor na TV aberta. É mentira o que eu tô dizendo? Sim. A tendência é que esse tipo de... Sim, mas só que eles continuam jogando muito dinheiro lá porque o volume de dinheiro aumentou também, né? Isso, mas eles vão ter que dividir agora pra um monte de rede, de mídias que vão ser cada vez maiores do que eles, né? Até que eles vão ser irrelevantes. Pode existir Globo daqui a 30 anos. Existe lugar que bote Sela e ferreiro de ferradura de cavalo e vaca aqui em Lauro existe, né? Salvador deve existir também, mas é irrelevante. Existe ou não existe isso? Sim. Celaria não existe ainda? Existe celaria ou não? Pode existir TV aberta daqui a 50 anos, mas vai ser mais irrelevante do que é hoje, não é isso? Se o governo quisesse enfraquecer, abria novas concessões e botava mais canais abertos. Não sei. Não? Não sei. Não sei se ia diluir o poder deles, não. Porque os caras têm um... É first move advantage. O cara tem uma vantagem, uma estrutura absurda de cast, de tudo. Sabe fazer também. É isso. Tem o know-how, tem tudo isso. Você criar um negócio do zero assim... Talvez, inclusive, você aumentasse o mercado. Se tivesse 20 canais abertos, você atrairia o cara a voltar a assistir televisão, não é isso? Podia aumentar o mercado, inclusive, né? Ter 20 canais abertos. Mais pessoas iam querer ter uma televisão em casa sem precisar pagar Netflix e outro serviço de assinatura, né? É, mas você precisaria ter alguém que faça com uma qualidade igual... Mas você concorda que tivesse 30 canais abertos no Brasil, menos gente contrataria Netflix ou não? Sim. Você aumentaria o mercado deles, não é isso ou não? E aí vai ter outra força do outro lado. Isso mesmo que ele deixasse de ter um share de 50% pra ter 45% do dobro... É melhor... É melhor pra ele, não é isso ou não? É o nosso produto aqui no YouTube. Tem um monte de gente ao vivo agora, mas cada hora aumenta mais o... O bom. Uma hora a gente alcança o cara que tá assistindo o outro canal. Pois é. E vem pra gente. Pois é. Vocês chegaram a entrevistar Mike Baguncinha aqui, não? Não, eu não. Rapaz, esse é um cara figura, um cara também que podia contar várias histórias, né? Todo mundo entrevistou, menos eu. Ele fez alguma experiência policial e tal? É só pressão. Pois é. Ele foi algum... Eu não entrevistei, né? Eu não sei. Não, não. O que eu quero dizer... Eu... Eu acredito que certamente não, né? Então... Eu não tive interesse de entrevistar por isso. Você achou que o cara puxa fria, era só pra dar risada, né? É. Eu acho que não combinava, não tinha muita ideia com o nosso produto. É, pra não desmoralizar o negócio, né? Mas se eu tiver errado, talvez eu esteja. O público queira ver, né? E aí se eu tiver errado, eu mudo de opinião, né? Mas...